Boa tarde para todos os amigos conhecidos, o canal do Piu Piu Calopsita, Piu Piu Coqueteu. Temos aí 126 inscritos, mais de 100 inscritos. Hoje amanhecemos com mais de 100 inscritos. Isso quer dizer que eu vou cumprir a minha promessa. Aí temos até uma placa de 100 inscritos. E vamos começar a partir de hoje com Tomato Nihongo Kurasu, as aulas de língua japonesa. Tomato é uma palavra cognata, por quê? Porque ele é inglês, inglês, escrito em japonês, fica dessas letras aqui, katakana. E lido, quando se fala, a pronúncia fica um pouco diferente, vai ficar Tomato. Nihongo, Nihongo é língua japonesa. Kurasu, Kurasu são as aulas, tá? Então, aulas de língua japonesa. E coloquei aí o nome para o nosso curso de japonês de Tomato. Tomato, Nihongo, Kurasu. É aqui no meu escritório, sem muita coisa, que nós vamos fazer as gravações das aulas. No início do ano, eu mostrei o meu escritório todo bagunçado para ver como que eu fazia as mites, né? No começo desse mês, eu consegui fazer a escrivaninha, a mesa nova. Então, vamos começar aqui o curso de Nihongo com uma mesa bem mais chique do que tinha antes. Não dá para mostrar, é, cadeira de rodinha nova para o filho estudar, cadeira de rodinha para a filha estudar. Se não estudar, imagina se não ganha bronca. A arte da filha ali no canto, na parede, quando era pequenininha. E a minha cadeira de rodinha, veinha, já faz tempo que eu tenho. Porque, peraí, deixa eu explicar o que nós estamos fazendo aqui. Minha filha está estudando Nihongo. Ela já terminou as atividades da escola. Apesar de hoje ser domingo, quase seis horas da tarde, nós estamos estudando aqui. Aprendendo a escrever as letras, Nihongo, as letras Hiragana. É o nome desse tipo de letra. E agora, eu vou explicar por que nós temos esse pote de feijão. É um pote de feijão com um quilo de feijão. Será que nós vamos ter que ficar de castigo no feijão? Não, é porque eu não tenho aquelas coisas mais chiques de colocar o celular para poder gravar, né? Aí, eu coloco aqui o suporte fincado aqui no pote de feijão. Aí, eu consigo focalizar o que eu vou mostrar, o que eu vou escrever, tá bom? É tudo improvisado aqui. Pra quem já conhece o canal do Piu Piu, nós temos aí vídeos muito variados, tá? Do nosso dia a dia aqui, conforme aqui a descrição do canal. Opa, saiu aqui. É um canal variado, acompanhe o Piu Piu no seu dia a dia. Temos aí vídeos com bichinhos, com animais, vídeos com receita. Vídeos do dia a dia mesmo, do nosso quintal, dos bichinhos. Temos tanto vídeo. Bastante, né filha? É. Hoje, nós vamos começar, então, com Piu Piu aprendendo japonês. No tomato nihongo kurasu. Tá, né Piu Piu? Piu. Nós não temos quadro pra eu escrever, tem, mas com giz, aí é ruim de apagar. Então, vamos usar esse caderno que sobrou muitas folhas. Lembra que eu sempre falo durante as aulas de inglês lá no colégio, né? Sempre que sobra folhas num caderno, você não vai usar mais o caderno pra matéria. Você pode utilizar as folhas em branco pra rascunho. Aí, eu vou utilizar... Geralmente, ele sobra o verso da folha. Então, eu vou utilizar como se fosse o meu quadro. Pra que não manche a parte de trás, eu vou colocar essa folha aqui, pra proteger, pra tinta da canetinha, né? Que eu vou escrever de canetinha. Vou escrever aqui, vou colocar aqui embaixo da folha. No Japão, nós temos uma folha aqui, bem... Ela é feita já pra colocar embaixo. Pode... Tem tudo os desenhos de personagens ou o que você gosta. E se chama shittadiki. Shittadiki. Ou seja, é pra colocar embaixo. É a folha que vai embaixo pra proteger ali, pra não passar, pra não borrar atrás. Ah, é esse daqui. Ah, é esse daqui? Olha só, Piu Piu, por que que tá bicadinha na beiradinha? Foi você, não foi? Você bicou meu papel, Piu Piu. Oi, Piu Piu. Fala, não me incomode, eu tô me limpando aqui. Mas como limpando, nós vamos começar a estudar Nihongo. Você não vai aprender a falar? Não quero nem saber. Konnichiwa. Konnichiwa. Eu tenho nenhuma língua assim. Fala assim, Konnichiwa. Ah, esse Piu Piu só sabe falar. Piu 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 Piu. E mais nada. E oi Piu Piu. Ah, ele fala oi Piu Piu, tchau Piu Piu e faz pó 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 também. Igual as galinhas, né? Então, nesse vídeo, eu quis fazer aí a apresentação do curso de Nihongo. Do curso de língua japonesa. Conforme os 100 inscritos aí no nosso canal. O canal do Piu Piu. E aí, Piu Piu, você já agradeceu? Falou alguma coisa? Fala arigatou. E o Piu? Fala arigatou. Não bica mamãe não, Piu Piu. Nossa, o que entrou no vídeo? A bagunça debaixo da mesa? Vixe! Não era para mostrar a bagunça debaixo da mesa. Tomatoni hongo, coração. Então, daqui uns dias teremos um conteúdo novo aí com aulas de língua japonesa. Aguardem! Muito obrigada por se inscrever, muito obrigada por acompanhar, muito obrigada por curtir os vídeos. Tchau! Bye, bye! Em Nihongo nós podemos falar tchau, como se fosse em inglês também. Bye, bye! Agora, se você quiser usar uma palavra em Nihongo certinho, você vai dizer Sayonara! Sayonara! Tchau! 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 Obrigado.